Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra jogar o jogo do João Pedro Então bora lá Não tem nada aqui Mas é um lugar secreto, né? Você sabe que é um lugar secreto em qualquer jogo Bora Eu vou lá Eu vou virar pra trás e vai ter uma piscina, né gente? Vai ser muito legal Opa Uau! 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 Outro lugar secreto Meu Deus, mas esse jogo tá cheio de lugares secretos Um baú Uau! 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 É muito legal Valeu aí João Pedro Tchau